O sentimento de um brasileiro que não aguenta mais essa esquerdalha, vagabunda, covarde, mentirosa, destruidora de mentes infantis e juvenis, e que cria imbecis como esse covarde que esfaqueou hoje o capitão Jair Messias Bolsonaro. Ninguém aguenta mais o PT, ninguém aguenta mais o pessoal, esse monstro, esse idiota, era até 2014, pelo que a gente conseguiu apurar até aqui, do PSOL. Depois, em 2014, se filiou ao PT, se engajou na campanha da Dilma. Representa muito bem uma pessoa tão desqualificada como essa mulher, que, segundo eu soube também, deu uma declaração dizendo que o deputado encontrou aquilo que ele procurava. Na verdade, o que ele procura é um Brasil unido, um Brasil que foi desunido por essa esquerdalha atrasada, bolivariana, de mentalidade pobre, gosta tanto de pobre, que incentiva a pobreza pelo Brasil afora. O senhor poderia nos contar, ele já acordou, o médico já disse, o que ele disse, como é que ele estava? O senhor esteve com ele? Ele está com muita dor, ele está com muita dor, sofreu uma cirurgia muito grave, correu um risco de vida muito alto, ele teve que abrir do peito até a parte baixa da barriga, os órgãos colocados para fora, procurando lesões, ele teve o fígado, o intestino delgado perfurado em três locais. O médico explicou, mas ele já falou? Ele já falou, está murmurando, está lúcido, está estável, está estabilizado. Ele lembra do que aconteceu, da covardia, e aqueles que achavam que iam tirar Jair Bolsonaro da campanha presidencial, se enganaram redondamente, porque poucas pessoas sabem que ele é um herói brasileiro. Ele foi 01 de mergulho de resgate, ao mesmo tempo de paraquedismo, é um homem de muita força, de muita resiliência, de um amor incomensurável pelo Brasil, e motivado por razões diferentes dessas que a maioria dos políticos tem, que é poder e dinheiro. Jair Bolsonaro tem amor pelo Brasil, não é uma pessoa perfeita como nenhum de nós é, mas é um brasileiro autêntico e com amor pelo Brasil. Aqueles que achavam que Jair Bolsonaro estaria fora do páreo, ele está mais forte do que nunca. Os milhões e milhões de brasileiros que o acompanhavam agora vão se multiplicar muito mais entre homens e mulheres. Como vai seguir a campanha agora? A campanha vai seguir, como eu estou dizendo, de forma multiplicada. O Brasil está indignado com essa covardia, com esse hábito de covardia. As autoridades federais agora se manifestam, tanto do executivo como do judiciário e tal e coisa, mas a verdade é que o Brasil se transformou num país de hipócritas, em que só se bota a fechadura depois da porta arrombada, está certo? Um Brasil com inversão de valores em todos os sentidos. O Brasil não aguenta mais isso e está aí uma vítima. A cara de pau de um moleque, moleque, só podia ter feito campanha para a Dilma mesmo. Moleque, seu lugar é na cadeia. O candidato vai conseguir cumprir a agenda e os compromissos dele? É óbvio que não, é óbvio que não. Mas ele vai continuar a campanha dele, onde ele é forte, nas redes sociais, virtualmente, está recebendo apoio de milhões e milhões de pessoas que não param de mandar mensagem do Brasil inteiro. Então, o que essa esquerdalha conseguiu foi fortalecer mais ainda Jair Messias Bolsonaro e aqui seus seguidores que vão se multiplicar agora de forma incontável. Por favor, o contato que o senhor esteve lá com a família ou até mesmo com o candidato? Sim. O senhor falou que ele murmurou alguma coisa. Ele disse alguma coisa do momento do ataque? O que ele falou? Ele disse que sentiu uma dor muito forte no abdômen, né? Foi apanhado de forma covarde, de surpresa. Não tem uma noção muito exata do que aconteceu ainda, até para que ele não fique nervoso, assustado. Mas ele reclama do golpe. Ele acha que levou uma facada, mas um soco também. O impacto teve uma perfuração de 12 centímetros. A família está aqui acompanhando e ele vai ficar aqui até quando? Ele vai ser transferido para São Paulo? Isso aí, os médicos vão decidir. Agora ele foi estabilizado. Nós queremos agradecer muito a equipe médica do hospital. Uma equipe fantástica que, por sorte, reuniram-se ali 8 ou 10 médicos, cada um em uma especialidade. Então ele foi muito bem tratado, tá certo? Conseguiram estabilizar uma hemorragia interna enorme, gigantesca. E agora ele está estável, vai descansar e amanhã a gente vai ver o que vai acontecer. Presidente, só uma pergunta aqui. Presidente, uma pergunta aqui. A campanha estava muito intensa, de ambos os lados. Enfim, o denúncio de corrupção, a população indignada. Não era previsível que a segurança dos presidenciados não seria preocupação? Enfim, ele deixou um candidato assim? Na última terça-feira nós estivemos no gabinete da diretoria-geral da Polícia Federal em Brasília. Olha para frente. Exatamente escondo que o nível de risco vinha aumentando, tá certo? Pedindo reforço. A equipe é muito boa, é muito competente, mas são poucas pessoas. Vocês viram ali, tinham mais ou menos 25 mil pessoas, aquela praça é lotada. Acho que nem em carnaval se junta tanta pessoa ali, tanta gente. Mas o Jair é muito corajoso e ele se joga. As recomendações que nós fazemos, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de distância, ele é um homem do povo. Talvez seja o único que não tenha perdido o contato, a aderência com a realidade da vida, ao contrário da classe política de Brasília, que vive numa redoma de vidro, de cristal. Então ele faz questão de ao povo se jogar e assumir riscos. Aconteceu isso, é lamentável. Mas é bom para que o Brasil inteiro enxergue quem são os autoritários, quem são os violentos, quem são os ditadores. São esses aí que representam o PT, o PSOL e etc. E aí